Gostaria de valorizar a nossa cidade, Xoxó, neste dia 12 de setembro de 2018. A nossa cidade comprou 64 anos e hoje nada mais justo que parabenizar o povo xoxóense, guerrilha, estudadeira, com todos aqui que os convivem e que contribuem com a melhoria da nossa cidade. Estamos sempre prontos a desejar uma cidade melhor, um município mais próspero que sempre possa proporcionar a seus filhos sempre uma ideia de futuro promissor, onde todos possam aqui viver. O teu fruto é muito dependente de nós, de cada uma que aqui acredita em uma cidade melhor para se viver. Xoxó já diz a tua letra do nosso amado irmão, és amada e querida. Sendo assim, não desistiremos jamais de aqui contribuirmos nossos passos, construímos nossos passos. Teu povo é alegria, duro como a rocha, mais forte que o sol, que nos irradia a cada dia. É realmente um povo amado e querido. Quero aqui estourar o meu orgulho de ser filho dessa terra, onde nasci, cresci e que muito contribuiu para um município melhor. Acreditamos sempre em nossa história, em nosso povo e em nosso progresso. Minha amada Xoxó, hoje nos enche de orgulho e de glória. Então, parabéns Xoxó aos meus 164 anos. Aplausos 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 Aplausos